Quais são os medicamentos que podem ser utilizados na hipertrofia benigna da próstata? Quando os sintomas são realmente incapacitantes, lhe incomodam, lhe fazem acordar à noite, ir ao banheiro e ter uma sensação de mesmo assim de bexiga incompleta, com pingos, com vazamentos e outros sintomas que você sabe são bastante incomodativos. O urologista é quem maneja bem esse tipo de situação, você deve sempre consultá-lo e discutir cada medicamento em termos de efeitos, bons efeitos, benéficos, que é o que é esperado, e os efeitos indesejáveis. Colocar isso na balança, ver riscos e benefícios de cada um desses recursos, e então decidir o que você irá ingerir. E, obviamente, fazer o acompanhamento, verificar qual é a melhora dentro do período de tempo esperado, e então informar bem o urologista para que ele acerte a dose, acerte o momento da tomada do remédio, ou troque por outros recursos. O primeiro grupo são os inibidores da alfa-redutase. Este grupo de remédios faz com que a próstata não cresça ou até diminua o seu tamanho. No caso, pode-se usar o PROSCAR, que é a finasterida, e este é um remédio que leva de seis a doze meses para fazer efeito. Portanto, não tome por um mês, dois, e já desista, porque não houve o efeito desejado. Você deve aguardar e ter paciência. Algumas pessoas podem ter efeitos secundários, como diminuição da libido, uma dificuldade na ereção, ou até na ejaculação, e outras pessoas podem ter sintomas de depressão. Não é todo mundo que tem isso, mas pode acontecer, fique a tempo. Certamente os remédios mais prescritos nessa situação são os inibidores adrenérgicos. Esses têm um efeito imediato, porque eles realmente fazem com que a musculatura da próstata e do canal onde passa a urina sofram uma dilatação. Essa musculatura relaxa e permite, então, que o caninho, o tubo onde passa a urina, desde a bexiga até a uretra, até o pênis, possa sair sem o problema de obstrução, representado pelo aumento da próstata. Os para-efeitos mais comuns, ou efeitos secundários, indesejáveis desse grupo são pressão baixa e tontura. Portanto, esses são remédios que, em geral, o urologista vai lhe dar à noite. Aí não tem problema, se a pressão baixar um pouco, você está dormindo, tontura você não vai sentir de qualquer maneira. No outro dia pela manhã, você está muito bem, teve um sono reparador, não acordou durante a noite para ir ao banheiro. O terceiro grupo são os inibidores da diesterase. Fazem parte daí o famoso Viagra e o Cialis, Tadalafila. O Cialis pode ser usado diariamente, numa dose menor, em geral de 5 miligramas. É usado de forma contínua. Tem, é claro, o efeito de melhorar o desempenho sexual em muitas pessoas. A parte de disfunção erétil estaria sendo tratada, se a pessoa também tem esse problema. Mas o que se quer é melhorar os sintomas da hiperplasia de próstata. São remédios, em geral, bem tolerados. O Cialis, em alguns pacientes, pode gerar dores musculares importantes, uma inflamação da musculatura, e isso impede o seu uso. Talvez a dose tenha que ser reduzida. Por exemplo, 2, 3 comprimidos por semana talvez seja um tolerável. Existem duas contraindicações importantes, tanto do Viagra quanto do Cialis. Um seria a insuficiência dos rins, pessoa que tem insuficiência renal crônica, não filtra urina, não faz urina direito por causa do problema do rim, ou então um problema do coração. Cardiopatia isquêmica, pessoas que usam aqueles comprimidinhos embaixo da língua, de nitritos, nitratos. Isto é uma contraindicação ao uso destes recursos. Na segunda parte do vídeo, vamos ver como agem os suplementos e quais estariam indicados no tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Alguns estão testados pela ciência, e são esses que eu vou apresentar para vocês. Existe um sem número que pode ser encontrado pela internet, principalmente, mas você deve estar atento porque há muita coisa que é vendida tipo gato por lebre. Ou seja, você só vai gastar seu dinheiro, encomendar, e não vai ter benefício algum, e até ao contrário, pode ter para efeitos que seriam completamente dispensáveis se você seguisse orientações mais corretas. Em primeiro lugar, eu devo falar do Só Palmetto. S-A-W, Só Palmetto. É um nome em inglês, que eu sei que no Brasil o pessoal vende o suplemento com esse mesmo nome. Existem poucas evidências científicas, na verdade, de que há qualquer utilidade na hiperplasia da próstata. O estudo maior que eu conheço com este suplemento é de 5.666 pacientes durante um ano e que foram acompanhados e divididos entre dois grupos. Um que recebeu o palmetto e outro que recebeu o placebo, pílulas inertes, açúcar ou farinha. E isso o que levou? Ao mesmo tipo de achado, tanto no grupo quanto no outro. Os pacientes não sabiam o que estavam recebendo. Esse código foi aberto apenas ao final. Os sintomas de problemas com a urina, com a hipertrofia da próstata, não melhoraram em relação ao placebo, em quem estava tomando o palmetto. Esse palmetto vem de uma planta, um coqueirinho, que nos países de fala hispânica chama serenoa. No Brasil, acho que nem existe essa árvore ornamental e provavelmente apenas importado. Mas com certeza você acha os suplementos que, neste caso, eu não recomendaria, tendo em vista essa evidência científica. O selênio. O selênio tem alguma indicação de que possa diminuir o grau de inflamação e de hiperplasia da próstata, o aumento da próstata. Onde é encontrado o selênio? Principalmente na castanha do Pará. Então, três a quatro castanhas do Pará por dia lhe dão o selênio, que pode lhe ajudar na questão da próstata, é o suficiente. O licopeno. O licopeno vem do tomate, principalmente. Mas existe uma pegadinha aí. O licopeno é melhor absorvido e funciona quando o extrato do tomate, ou o próprio tomate, é aquecido. Ou seja, o licopeno é liberado como tal após a fruta, tomate é uma fruta, ser aquecida. Então, isso é importante porque na salada você não estará ingerindo o licopeno que seja útil para a próstata. E sim nos molhos, principalmente, ou em outras formas de você preparar o tomate na brasa, cozido. Enfim, você sabe, provavelmente, como preparar a melhor dieta, ainda melhor do que eu. O chá verde. Existem evidências claras de que polifenóis contidos no chá verde podem penetrar a próstata. A próstata tem uma cápsula que nem todas as substâncias conseguem chegar lá dentro. Por exemplo, muitos antibióticos que se usa não chegam dentro da próstata. Então, o chá verde chega lá e, com isso, consegue diminuir o grau de inflamação interna. Provavelmente, com isso, consiga diminuir também o tamanho da próstata e melhorar os sintomas. Chá verde, portanto, está indicado. Existe também uma associação com diminuição da frequência de câncer de próstata, em quem consome chá verde a longo prazo. O pígion é uma árvore da África, África Central ou Sul da África, e o pessoal retira da sua casca uma substância que é ativa em várias situações. Na África, se usa há centenas de anos para diminuir qualquer sintoma urinário. Então, os europeus foram lá, descobriram isso, e, hoje em dia, na Europa, se usa a larga, esse pígion, o extrato do pígion, como substância que pode melhorar a próstata. Existem evidências científicas claras de que isso acontece. O melhor estudo é de 800 na Europa, com 263 homens, entre 50 e 85 anos de idade, e esse estudo comprovou que houve uma diminuição do volume residual de urina na bexiga, houve um aumento do volume de urina expelido, melhor fluxo de urina, menor frequência urinária à noite, se chama notúria, isso, e um ajuste da frequência urinária diurna. As pessoas foram menos vezes ao banheiro mesmo durante o dia. Portanto, contra placebo, esse estudo, ficou muito claro que o pígion realmente funciona. Não se sabe como o pígion funciona exatamente. É possível que seja por diminuir fatores de inflamação da próstata, e também fatores de crescimento da próstata ficam inibidos na presença das substâncias da casca desta área. O pígion é bem tolerado, exceto por alguns efeitos gastrointestinais. Então, algumas pessoas que utilizam esse extrato têm alguma náusea, se sentem inapetentes, um pouco enjoados, ou dão uma certa azia. Nesse caso, deve-se diminuir a dose. Passar para uma dose só diária, ao invés de duas, ou tomar de assíndio ou não. Enfim, é algo que deve ser visto ao longo do tempo. Por último, e até para surpresa minha, que estava pesquisando para fazer esse vídeo, existe uma boa resposta à urtiga. A urtiga é utilizada, desde a época do Hipócrates, como infusões no tratamento de picadas de insetos, abelhas, vespas, etc. Realmente, as folhas da urtiga são extremamente saudáveis e podem ser utilizadas como complemento alimentar. Não sei como se prepara, isso apenas está na literatura e por isso estou passando. O que eu gostaria de dizer a vocês é que a maceração da raiz da urtiga cria uma substância, um pozinho, que pode ser utilizado com ótimos resultados em relação à próstata. Existe uma redução da obstrução do fluxo da urina com o uso da urtiga e também uma diminuição da necessidade de urinar à noite. Na literatura científica, existem mais de 700 homens estudados contra placebo, ou seja, metade recebendo o extrato da raiz da urtiga, a outra metade recebendo as pílulas inertes, o placebo, e isso comprova, então, que as pessoas realmente tiveram uma melhora importante nos vários sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Uma estratégia boa, então, seria utilizar o extrato de urtiga mais o extrato da cáscara do pígium e também selênio através da castanha do Pará, chá verde todos os dias. Com isso, você está protegido e com certeza terá uma diminuição dos sintomas de forma importante relativo à obstrução que a próstata crescida gera no seu fluxo de urina. Boa sorte nos seus tratamentos! Tchau, tchau!